Então, antes de nós aqui lermos o texto, eu quero apenas lembrar os irmãos de dois princípios de leitura e dois princípios de interpretação, que na verdade são princípios hermenêuticos, né? São princípios que devem ser aplicados a todo tipo de leitura, sobretudo quando você lida com um texto sagrado. Porque o texto sagrado, ele não somente é um texto remoto no tempo, haja vista que Apocalipse capítulo 20 for escrito há quase dois mil anos, né? Há quase dois mil anos, então nós estamos distantes dessa leitura, ou melhor, desse texto, do modo como ele foi escrito e falado originalmente, como também ele dialoga com vários outros textos da escritura. Então, os dois princípios de leitura e de interpretação que eu quero que os irmãos levem em conta agora no nosso estudo é o princípio da dependência, que seria a questão contextual. Por exemplo, vamos ler aqui do versículo 1º até o versículo 6. Vamos ler os seis primeiros versículos do capítulo 20. Então, o versículo 1º, ele determina o sentido do versículo 2º. E o versículo 2º determina o sentido do 1º, que determina o sentido do versículo 3º, que determina o 4º, que determina o 3º, e o 5º, e o 6º. Ou seja, você não pode ler o versículo 1º e gerar uma interpretação, em seguida você ler o versículo 2 e gerar outra interpretação, e depois ler o versículo 3º e gerar outra interpretação, como se os versículos fossem independentes entre si. Não. Os versículos, eles são determinados pelos demais versículos. Ou seja, um versículo depende de outro, para que, numa relação contextual, nós venhamos a extrair ou a colher do texto o seu significado. Eu estou dando essa advertência aos irmãos, antes de nós começarmos, porque vamos tocar em pontos nevrálgicos da fé cristã. Talvez você nunca tenha ouvido alguma coisa que você possa ouvir hoje, ou em outras reuniões. Então, assim, eu tenho esse cuidado, para que você saiba da nossa responsabilidade, ao lidar com o texto sagrado, e para que você tenha os meios de criticar aquilo que você vai ouvir, e aquilo que você vai ler. Então, o primeiro princípio é o princípio da dependência, ou seja, a dependência que um versículo tem do outro, que é uma questão de contexto. Certo? Então, digamos, o versículo 4, ele está dentro de um contexto, que começa no versículo 1, que vai no versículo 2, que passa pelo 3, que continua no 5, que acaba no 6. É o princípio da dependência, que é o princípio do contexto. Perfeito? Temos também um segundo princípio, que é o princípio da interdependência. Eu falei, o primeiro é o da dependência, quando um versículo depende do seguinte, e assim sucessivamente. Agora, a interdependência, que é o segundo princípio, tem a ver com a relação com outros textos das escrituras. São os intertextos. Ou seja, Apocalipse capítulo 20, ele dialoga com Isaías, ele dialoga com Mateus, ele dialoga com as epístolas de Paulo, ele dialoga com outros textos, que estão em outros livros, que formam um contexto um tanto mais remoto. Mas, constitui um intertexto, um intercontexto, que é o contexto do contexto. Então, esses dois princípios. Não existe compreensão adequada de nenhum texto. Se você ignorar a dependência que uma palavra tem com a outra, e uma frase com a outra, e um parágrafo com o outro, e não tem uma compreensão clara, se você não dialogar um texto com outros textos mais distantes, que seria o interdiscurso, o intertexto, o intercontexto. Entenderam perfeitamente? Então, são esses dois princípios. De modo que, a nossa exegese bíblica, que faremos agora, de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1º, até o versículo 6, vai partir desses dois princípios. O princípio da dependência, e da interdependência. O princípio do contexto, e o princípio do intertexto. O princípio do intertexto.